Fala pessoal, beleza? Hoje vai rolar risoto de aspargos Esse risoto de aspargos é mais uma opção para quem é vegetariano ou não Simplesmente para acompanhar ou um peixe ou uma carne, fica sensacional Então vamos aos ingredientes Você vai precisar de arroz para risoto, cebola, vinho branco seco, aspargos, caldo de legumes, manteiga, queijo parmesão, sal e azeite Vou começar dando uma dourada na minha cebola Então eu vou colocar metade da manteiga e um pouquinho de azeite e vou dar uma douradinha na cebola Enquanto eu deixo a minha cebola dando uma refogada aqui, eu já vou cortar os meus aspargos Então eu vou cortar as pontas e vou reservar, vou tirar essa parte mais dura aqui de baixo E aí vou fatiar em rodelinhas Minha cebola já deu uma douradinha, então agora eu vou adicionar aqui os aspargos Mas vou deixar as pontas separadas para decorar depois E depois eu vou dar uma refogadinha e adicionar o arroz Deu uma fritadinha no arroz, ele está começando a grudar Então agora eu vou jogar aqui o vinho branco E aí vou deixar evaporar o álcool e depois eu já vou começar a adicionar as conchas de caldo de legumes Duas por vez, vou deixar dando uma refogada Vou deixar reduzir e aí vou adicionando mais até ficar no ponto Meu caldo de legumes está quente já, então é importante que você coloque o caldo quente É importante sempre ir mexendo risoto, não deixe de mexer Outra coisa é não lavar o risoto, não lavar o arroz na verdade Porque o risoto ele precisa da cremosidade que vem do amido Se você lavar você vai tirar esse amido Outra coisa também, você deve deixar em fogo médio E existem várias outras dicas que eu já dei aí fazendo vários risotos que tem no canal Então eu vou deixar aqui no card uma receita de um risoto onde eu explico todas as dicas Meu risoto já está na metade do cozimento, então eu vou adicionar as pontas dos aspargos A gente adiciona elas depois porque elas são mais macias e cozinham mais rápido Meu risoto já está al dente, o grão já está macio Então agora eu vou desligar o fogo, vou temperar com sal e pimenta do reino Vou adicionar o parmesão e já era, vou servir Música 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 Ficou delicioso, a consistência do aspargos está perfeita e o risoto está incrível Então é isso pessoal, essa foi a receita, espero que vocês tenham gostado Não esquece de deixar seu like, se inscrever aí no canal e seguir a gente nas nossas redes sociais E quando fizer, posta no Instagram com a hashtag pastaandroll A gente se vê no próximo vídeo, até mais! Música Música